Música Presidente Conselho Administração Instituto Gestão Equipamento no Apoio Desenvolvimento Infraestrutura Hermenegilda da Costa Laurentina declara Daudaune instituição Estado refere-se a só problema equipamento pesado não é suficiente para cobrar o território nacional para o inundação do Rio de Janeiro. Excavador PC-200, PC-215, PC-130, PC-120, PC-55, mas a gente tem o bulldozer D85, D65, D65, D668, e o bulldozer D141 e a gente precisa normalizar a moto. Oitavo Governo Constitucional Sosaona Máquina Pesado Há Mútuk Unidade Sanolú Resim Lima Há Orsamento Toconrua Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Xiemen Sosaona Máquina de Souza, Dilma Sosaona Máquina de Souza, Dilma Sosaona Máquina de Souza, Dilma